Oi gente, só pra falar, uma das meninas aqui da série que ajuda, ela existe mesmo, só que ela vai criar o canal. Então quando ela criar um canal, eu vou avisar exatamente pra vocês. E ela é minha prima, a minha nova prima, né? Mas, pera, 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 pedi pra eu parar, paro. Essa série, essa série aqui, é feita por Moá. Eu, euzinha. Ai, já ia me esquecendo, a edição é feita pelo Davi. Então é isso, gente. Tchau. Bye, bye.